Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui e mano se você é novo, chegou agora já se inscreve aí, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Deixa o like pra fortalecer o vídeo e galera vamos continuar aí, curtam o vídeo e porque pra fortalecer aqui a série né, não parem de assistir também E tamo aqui na cidade ainda, a gente ficou de volta pra casa no último vídeo né E bom, deixa eu só dar um mijão aqui Que é pra esvaziar aqui, mano nós estamos com bastante sono, bastante estresse, bastante sede Mas vamos lá, vamos lá Beleza, eu vou pegar um cigarrozinho aqui Não fumem crianças Eu tô ouvindo barulho de moto, sei lá Pra essa região aqui Sei não hein Vamos filho Aí Rapaz, eu acho que não é nem bom fumar aqui perto não, porque Temos só um posto de gasolina, porque que meu bolso tá tremendo Olha isso Meu Deus do céu Meu bolso tá meio louco Mas Mano, pera ainda Aí, meu bolso voltou Eu acho Tava muito louco Bom, o que que a gente ia fazer hoje? Ah, a gente ia tentar abastecer aqui A motinha Eu não sei quanto Ai, desculpa Quanto de gasolina tem nela Pera aí Bugou, bugou Calma, bicho Aqui, vamos tirar a tampa dela aqui logo Aí Vamos ver agora quanto de gasolina a gente tinha Caramba, ainda tinha muita coisa Ela é bem econômica Então vamos logo Encher o tanque aqui E eu não vou levar esse galãozinho aqui de gasolina não Porque até que vai sobrar pouco, né E Eu vou deixar guardado aqui Qualquer coisa eu venho Aí já não preciso comprar Já tem aí Beleza Terminando Bota até o talo Aí Vamos deixar ela bem aqui, assim Escondidinha aqui, ó Botei no roubar E bom Vamos tentar botar Isso aqui, né Mano, será que vai ficar mesmo? Assim também, né Acho que eu dei uma bugada aqui Parece que fica Beleza, vamos fechar a tampa aqui Isso que eu esqueça Aí É, já saiu Vamos ligar a moto Qualquer coisa eu levo na mão mesmo Não tem problema Deixa eu botar a motinha um pouquinho mais pra frente Meu Deus do céu Deixa eu só dar uma baixada aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu É um volume da porra Aí Mano, essa parada aqui não era pra segurar Uma parada, sei lá Aí, ó Era pra ficar aí Vamos ver Vamos ver Vamos dar um teste Vamos botar nosso capacete aqui Já caiu Meu Deus do céu Cadê? Ah, onde foi parar? Não tem problema não Vou levar na mão Eu já enxergo nada Ainda mais Deixa eu botar de lado aqui Vamos lá Vamos se ajeitar aqui Aí Vamos pra casa Vou vazar aqui Estamos com sede já Mano, será que eu vou aguentar chegar em casa com essa sede? Acho que aguenta, né? Aguentar nós Vamos de base no meio do caminho Vamos lá Vamos Vamos diminuir aqui pra fazer a volta Vamos nem olhar pro lado Ai Acho que era melhor nós ter olhado pro lado, né? Meu Deus do céu Beleza Vamos lá Vamos lá Se não vem ninguém aqui Não, tá safe Agora só vamos Espero que a polícia não esteja mais ali, né? Vou com tudo Pé baixo aqui Acho que dá pra chegar antes de morrer de sede Eu acho Eu acho que espero, né? Que de motinha Vocês estão ligados Que demora um século pra chegar em casa Vamos puxar a quarta aqui Que é pra A velocidade Primeiro no último vídeo Que a gente escapou de ser atropelado Pelo cara De carro Até pelo visto não tem Nenhuma polícia aqui não Opa Estão sobrando aqui É pra cá Pra cá pro lado, né? Pro nosso lado da pista Salvamos É, eu acho que não tem não A polícia fica mais ou menos por aqui, né? É, não tem não Tá safe Se eu não me engano Onde é que Não, não é Eu tô enganado mesmo Eu ia falar besteira aqui E até a quinta marcha, hein? A gente tá com a procura aqui Topada aqui Mano, voltando é Sei lá Mais esquisito Olha o caminhão do lixão Depois a gente vai ter que ir aí Quando chegar lá A gente vai ter que logo Fazer o Kyuju, né, mano? Não esquecer Barulho de coisa batendo Olha o caminhão vindo Um por hora O cara consegue ser mais devagado Que a motinha Essa moto fica puxando Pra esquerda Eu que tô Sei lá Tá puxando pra esquerda Tá puxando Vamos lá Diminuir aqui pra fazer essa volta Safe Essa é a volta mais perigosa do game Não, tem essa e outra Mas essa é Acho que é mais fechada Que a outra ainda Sempre que dá uma diminuída Se não Nós vamos beijar a árvore Mano, eu tô escutando um barulho Acho que é um carro Batendo na minha traseira Vamos indo lá Essa sede tá me preocupando Tá me preocupando Quando chegar lá Eu já disse Acho que eu já disse Chegar lá A gente faz logo o Kyuju Que é Pra logo ficar Ficar pronto A gente tem que comprar os Os suco Pra usar as garrafas Pra vender pro bebão Irmão, eu tô com medo Da porra de morrer De sede Sei lá Eu acho que não sei não Se nós chegar lá A tempo Antes de ficar no vermelho Na estrada de área De terra A gente Talvez a gente consiga Difícil ver um carro Né Olha que buzina É, não sei onde é Nem arriscava Com a perto do botão Errada Que dá ruim Esperar arranjar logo a vanzinha Do nosso tio Que eu não aguento mais Andar nessa motinha Aqui não Menos um carro Pra carregar as paradas Eu Cogitei até Vim de trator Pra poder trazer essas coisas Mas ia demorar Dois mil anos Pra chegar Podia dar ruim Aqui na estrada Os caras Podia bater em nós Então achei melhor Vim de motinho Pensou em vim de trator Um por hora Chegar aqui amanhã Vai ser cinco vídeos Pra poder chegar na cidade Cinco pra voltar Ó, nós já estamos chegando Ali na Na entrada Quando você vê ali Aquela cabaninha ali Com esse celeirozinho ali A gente já tá perto Esse celeirozinho da direita aí A gente já tá mais ou menos perto Meu Deus do céu Acho que demora mais É Ó, ó o carro aí de novo Que eu achei que Eu achei de novo Que o caminhão já bateu Atrás dele Acho que demora mais É na estrada de terra Que Que eu caio Mais cinquenta vezes Aí ó Aquele celeiro ali Já disse que você já chegou A entrada já é ali na frente Até tá diminuindo Deixa eu olhar pra trás Ver se não vem ninguém atrás Tá seis Vendo aquela freadinha Deu ruim Tá porra Deu ruim Deu ruim Eu diminuí a marcha Sem querer Mas vamos lá Vamos lá Morreu não Tudo incrível que pareça É o capacete Se esse é o capacete Tinha andado ruim É aqui a entrada Mesmo em frente Difícil você não se localizar Meu Se eu derrapar de novo E cair aqui Eu vou ficar muito puto Aí vamos subir Espero que o doido Não venha por esse caminho Vou virar aqui a sacola Pra não ficar muito na frente Aí Tem que ter consciência Do que que eu tô fazendo Aí vamos puxar a esquerda Aqui Só vamos agora Ah nem fudendo Do nada Faz nem sentido Nossa Quais morrem de sede E o jogo trolando desse jeito Do nada o cara Virou a moto aqui Deu um Drift King Sem querer Olha isso Olha Meu Deus do céu A moto endoidou Olha quem vem ali Meu Deus do céu Ele vem como Naquele Nike Sorte que eu vi ele Mano Sorte Aí vamos tentar chegar em casa agora Eita Já ficou vermelho Eu acho que vai dar tempo Eu acho que vai dar tempo É possível É possível Mano Bora filho Ainda bem que o doido Já passou Não tem muito perigo Ah mano Olha isso Mano Nunca mais ando Nessa merda Vamos sair de segunda Tá bugada Tá bugada Não é possível Não Ela tá puxando Pra esquerda Ela só derrapa Pra esquerda Olha isso Só quero chegar Vivo Pra beber água Em casa Eu devia ter comprado Alguma coisa Pra tomar lá No Teimo Sou muito burro Agora eu tô com medo De morrer Se eu morrer Eu vou ficar muito triste Ah agora Meu Deus Já ia falar que eu tinha gostado Da volta que eu fiz E ela derrapa Meu Deus Agora não quer ligar Mano Tu quer ir tanto Ir pra esquerda Vai pra esquerda Vai Tô chutando já Tô chutando já Vamos de segunda Ela tá bugada Galera A moto Não sei Ó Ela tá muito bugada Olha isso Ela tá rodando Sozinha Dando pirueta Sai Agora eu não consigo Sair dela Esse jogo Meu Deus Não sei Eu não consigo Temos our Jure Ela A gente vai chegar lá, nem que ela não queira. Passar como no trem? Olha, meu Deus do céu. Ai, irmão. Olha, meu Deus do céu. Mano, eu vou morrer. Vou fazer uma coisa. Vamos deixar aqui no canto. Então vamos... É, o que sair aqui nós vamos ter que tomar, galera. Por favor, manos. É, foi o jeito. Senão nós vamos morrer. Depois a gente passa aqui e pega essas coisas. Cadê? Eu não cumpri nada pra tomar. Nem fudendo que eu não cumpri nada pra tomar. Nem fudendo. Não acredito que eu fiz isso, não. Mas eu sou burro, viu? Puta que pariu. Não, liga. Não, liga. Não, liga. Ai, ela... Eu já da cirurgia. Não, liga. 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 E eu me lembrei de nunca mais sair com essa moto na minha vida. Nossa mano, eu dei essa moto de tantas formas, sem a gente ter nem ideia. Vou tentar ir de segunda devagar que é pra não, sei lá. Não derrapar, não cair. Pior que eu acho que não adianta, né? Foda-se. Fiquei mais rápido do que pra chegar em casa. Na loucura mesmo. Ah mano, olha isso velho. Ah... 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 Vamos lá. Vamos lá. Se eu morrer por causa dessa moto, eu jogo ela lá no lixo. Nunca mais uso ela. Bota ela naquele tambor de lixo e toque fogo. Não é possível, mano. Ela cai do nada. Não é possível. 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 Pode cair. Não. Agora poderia cair, porque eu quase morri ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar certo. Estamos chegando já. Já estou vendo. Aleluia. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Mano, mas eu deixei tudo lá, velho. As paradas... Fui muito burro, mano. Eu não sabia que eu... Porque eu não tinha água lá. Nem água, nem nada de beber. Lagou, lagou, lagou. Ah, galera. Eu sei que pra vocês aí sai meio lagado. Mas não... Mano, o jogo não roda tão lagado daquele jeito ali que sai pra vocês. É o gravador que trola. O jogo roda de boa. Até. Dá umas lagadinhas assim. A lagada dele é congelar. Quando ele congela é que ele está lagando mesmo. Ah, mano. Foda-se, mano. Te odeio. Quero nem papo contigo. Só quero chegar em casa. Sem morrer. Eu vou nem apertar o shift. Vai, vai. Estamos chegando. Meu Deus do céu. Que viagem. Não. Sem comentários. Deixa eu tirar essa porra aqui. Deixa ele no chão mesmo. Tô chegando. Tô chegando. Não vai dar ruim. Não vai dar ruim. Tô chegando. Tô chegando. Aí, mano. Aí. Aleluia. Caramba. Deu tempo. Deu tempo. Deixei minhas coisas lá. E... Sei lá. Mano, vamos dar uma olhada aqui. Ver se nosso tio está em casa. Que já pega a vanzinha. Pra depois ir lá. Dá uma olhada, né? Acho difícil ele tá. Não adianta nada, olha. Não adianta... Não custa nada, né? É isso que eu quero falar. Olha se ele tá aqui. Mano, ele não tá aqui. Cara, o meu tio é muito vagabundo, mano. Ele não... O cara nunca tá em casa, velho. A gente vai precisar da vanzinha, mano. Acho que amanhã ele deve aparecer. Não sei. Vamos olhar aqui. É, galera. Ele não tá em casa, não. Infelizmente... Ele vazou. É... Mas, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. É... Espero que você tenha gostado dessa viagem louca. Amanhã a gente vai ver se a gente consegue... A chave da van. A van, né? Pra poder ir lá pegar as coisas que eu deixei no meio do caminho. Por burrice. Mas... É isso, mano. É... Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Deixa o seu like. Tamo junto. Até a próxima. E fui.